Coisas de pele entre eu e você Nós dois fodendo no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando na pica do pai bem de olhar Senta na perioca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem de olhar Senta na perioca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem de olhar Senta na perioca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem de olhar Senta na perioca, mas não vai se apaixonar Esse é o W.M. Félix e Pó! Coisas de pele entre eu e você Nós dois fodendo no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando na pica do pai bem devagar Senta na piroca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem devagar Senta na piroca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem devagar Senta na piroca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem devagar Senta na piroca, mas não vai se apaixonar Vai sentando na pica do pai bem devagar Mas não vai se apaixonar Tchau, tchau. Tchau, tchau.